Meu nome é Joel e estou aqui hoje para vos contar a minha história. Comecei a fazer vídeos para o YouTube numa altura muito complicada da minha vida. Sentia-me sozinho e queria fazer diferença, quer na minha vida, quer na vida daqueles que de alguma forma se sentem afastados do mundo que os rodeia. Tudo começou com um desabafo, com encorajamento, desisto de desistir, um alerta para o mundo sobre a dura realidade que muitos atravessam, que eu atravessei, o bullying. Não foi fácil fazer-me ouvir, mas hoje passo a passo vou crescendo. Cresço a cada vídeo, a cada subscritor, a cada visualização. Cresço como YouTuber, cresço como pessoa. Hoje estou bem. Hoje sei que a vida acaba por retribuir. O importante é nunca desistir. Hoje escorrego na vida como uma criança feliz. Encaro a queda de braços abertos. No YouTube, tal como na vida, vou subindo com cuidado, em câmera lenta, tentando fazer-me ouvir, tentando fazer-me perceber. Não é fácil, por vezes a gravidade tenta fazer-nos recuar. Mas eu tenho força e hoje estou cada vez mais alto. Agora sim, é hora de dar salto. Música Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto